Lídia mostra o botijão de gás vazio. Nesse aí ela pagou 55 reais. Quando tentou comprar o outro, foi surpreendida pelo preço. 150. O jeito foi usar o fogão a lenha que a família tem no quintal. A lenha é madeira de construção que o marido recolhe na rua. E apesar da fumaça em casa e de não ser lá muito prático, pelo menos as refeições estão garantidas até que a venda de gás volte ao normal. É doído pra gente, né? Assim, se for só nós que for sofrer, mas é todo mundo, aí a dor maior, né? O Seu Durval é carpinteiro e foi ele que há três anos construiu o fogão a lenha pra poder socorrer a família em caso de emergência, quando acaba o gás. E essa é a situação. Essa é uma emergência, né, Seu Durval? Não tem gás aqui nem pro remédio. Menos de três horas e jantar almoço. Tem que ter bom humor pra poder passar por essas passagens? Tem, né, porque nós vamos fazer o quê num país desse corrupto que nós vivemos, né? A Luana de Senador Canedo nos mandou um vídeo falando que está há quatro dias sem gás. Precisou comprar as refeições fora de casa, mas como ficou muito caro, preferiu investir na panela e churrasqueira elétricas. Hoje, exatamente, faz quatro dias que meu gás acabou, tem uma criança pequena em casa e a situação está muito complicada. Essa também foi a solução encontrada por outra família que já está usando a panela elétrica nova. E olha só a feijoada saindo quentinha. Essa ela faz frango, faz a carne de porco, carne de vaca, verdura, arroz, faz tudo. Só desocupando, vai despejando nas outras. Segundo o presidente do sindicato, das distribuidoras não tem gás em Goiás nem pra remédio. E assim que a greve terminar, o mercado leva de cinco a seis dias para ser reabastecido. É mais de mil reclamações hoje. Criança hoje está sem gás na sua casa, sem fazer o almoço, sem ir pra escola. O senhor que está na cadeia de cadeira, não tem gás. Como vai ficar esse povo? O senhor que está na cadeia de cadeira, não tem gás.